Todos os dias, centenas de pessoas buscam atendimentos no Centro Administrativo da Prefeitura, que funciona na Folha 32. São atendimentos que vão desde a emissão de documentos a protocolos de denúncias. Mas as condições do prédio não oferecem nenhum conforto para quem precisa ir ao lugar. Uma realidade que deve mudar no início de 2015 é que a Prefeitura está reformando este prédio aqui, já conhecido da população. O imóvel onde funcionou a Caixa Econômica Federal durante anos na Praça Duque de Caxias. Por lá, já é possível ver a construção das divisoras das salas que abrigarão os órgãos de atendimento ao público. O prefeito acredita que a localização é boa e que a mudança vai movimentar o Centro Comercial da Velha Marabá. Nós estamos transferindo lá para o antigo prédio da Caixa Econômica Federal na Velha Marabá, a Secretaria de Assuntos Comunitários, o SACI, o PROCON e a Secretaria de Indústria e Comércio. É uma maneira de contemplar aquele núcleo da cidade com um setor administrativo importante da Prefeitura e uma maneira também de conceder a eles um espaço melhor para trabalhar. Aquele prédio da Caixa Econômica é bem situado, é um prédio amplo, estamos fazendo uma pequena reforma, vai ter condições muito melhores de trabalho do que o prédio atual do Centro Administrativo da Prefeitura.